Galera, antes de começar com o vídeo de hoje, eu queria convidar vocês a conhecer um curso de conserto e manutenção de celulares que é parceiro aqui do canal. É um curso profissionalizante, o link vai estar aqui na descrição e bora para o vídeo. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Setup dos Inscritos. Dessa vez eu estou aí mostrando o setup completo dos inscritos Edson Stanislaw, um nome difícil até de pronunciar, desculpe se eu pronunciei errado, Edson, e também do Guilherme Moraes, respectivamente, de números 81 e 82. Se você ainda não sabe como participar, é bem simples, basta que vocês mandem mais ou menos as fotos iguais a essas posições que vocês vão ver nesse vídeo para o e-mail setupdoinscrito.com.br ou então assistir um vídeo que vai estar aqui na descrição que mais ou menos eu explico como funciona. Beleza? Então é isso, vamos aí as fotos que os dois inscritos mandaram. Na ordem, vamos começar falando sobre o cantinho do Edson. Vocês podem ver aí a mesa dele que é muito boa. Uma coisa que eu raramente vejo à venda são mesas específicas para esse tipo de configuração, ou seja, uma configuração gamer. Eu vejo que poucas empresas investem nesse ramo e é um produto que eu acho que tem um potencial muito grande de mercado, né? Eu gostaria de ver mais empresas investindo nesse produto, quem sabe produzindo novas tecnologias para mesa gamer. Fica até a dica, quem sabe tem um empresário assistindo esse vídeo e ele resolva começar nesse ramo. E bom, falando sobre a mesa do Edson, eu achei muito bacana. É uma mesa bem ampla, ela tem bastante espaço para a mobilidade do mouse, também dá para colocar alguns objetos de decoração. O gabinete também fica ao lado do monitor. E é uma mesa muito bonita também. Uma coisa que eu até fiquei com inveja dele foi a organização dos cabos que ele fez atrás da mesa. Ele organizou muito bem, deixou tudo enroladinho. Está de parabéns, queria eu ter essa paciência que ele teve para fazer essa organização. O teclado e o mouse fazem parte de um kit da marca Redragon. Eles também são vendidos separadamente, mas vale muito mais a pena você comprar o kit, né? Porque o mouse acaba saindo bem baratinho. O teclado é um teclado de membrana que é um pouquinho mais sofisticado do que os teclados de membrana padrão. Começando porque ele tem uma iluminação, mesmo que fraca, mas ela está ali presente. O material tem ótima qualidade, a membrana em si também é boa. Esse teclado tem um anti-ghosting razoável, uma certa resistência a líquidos e também um bom apoio de pulso. Já o mouse, que também pode ser comprado separadamente e tem o nome de Niemillion. Tem bons componentes internos, os switches são da marca Omron, os botões principais no caso. Só que o sensor dele, infelizmente, não é bom, que é o Avago ADNS5050. Então, apesar dele ser um mouse que tem uma durabilidade razoável, ele não trabalha bem em movimentos rápidos e também vai possuir distorções se você aumentar a DPI. Por isso, ele não é recomendado para jogos, principalmente jogos FPS. No setup também tem um volante da marca Logitech, modelo G27, que se eu não me engano é um dos mais tops, eu acho que só perde só para o G29, né? Da própria marca Logitech. E ele está apoiado num suporte que é específico para esse tipo de uso, que é o Extreme Racing EXRS-XT. Aproveitando essa mesma imagem, dá para ver o monitor dele, que é da marca Samsung, é um monitor padrão de 19 polegadas, e nesse caso, como dá para ver que ele gosta de jogos de corrida, ficaria aí maneiro, quem sabe, um monitor ultra-wide de 29 polegadas como upgrade para o setup dele. Ele também tem um headphone padrão da Philips, modelo PH01P, um controle de Xbox 360, que é sem fio, inclusive é um joystick bem interessante aí em termos de custo-benefício, senão vai pagar mais do que 200 reais junto com o adaptador, e na minha opinião vale a pena, eu inclusive utilizo um. E para fechar, temos o PC, que tem a seguinte configuração, o processador é um FX 6300, tem 8 GB de memória, e a placa de vídeo é uma GTX 960 de 4 GB. Então, com certeza roda qualquer jogo atual, dependendo do jogo, claro, ele vai precisar apenas reduzir um pouquinho dos gráficos. E bom, pessoal, normalmente eu não falo nessa parte do vídeo, que é a etapa de cotação dos periféricos, só que a partir de agora eu acho que vai ser interessante aí, da gente fazer algumas recomendações, igual eu faço no PC do inscrito, né? Isso eu acho que vai até fazer o vídeo ficar um pouco mais completo. E lembrando que essa cotação aqui, ela é apenas uma estimativa. E como eu falei, galera, como upgrades aí para a configuração dele, ele é apenas um monitor, que eu acho que vai ficar interessante colocar ali um monitor ultra-wide da LG de 29 polegadas. É interessante lembrar aqui que por serem ultra-wide, eles têm a altura um pouco menor. E por isso que eu indiquei aqui pelo menos o de 29 polegadas, porque, por exemplo, o de 25 polegadas acaba tendo uma altura menor do que um monitor padrão de 21,5 polegadas. Justamente por ele ter essa largura maior e o tamanho do monitor ser vendido aí em relação a polegadas, que é medido na sua diagonal. E agora chegou a hora de a gente mostrar o setup do famoso Gabe do periférico Jayende, o Guilherme Moraes. Começando com uma imagem mais ampla, pegando todos os componentes do setup. Nós temos ali a mesa dele, que é relativamente pequena, pelo menos naquela parte ali onde você coloca o teclado e o mouse. Só que como o teclado dele é daquele teclado que não tem as teclas numéricas, isso acaba ajudando nesse aspecto e dá pra ele movimentar bem o mouse. O gabinete fica sobre a mesa, ao lado do monitor. E aproveitando a configuração do PC, ele tem um processador i5, 6 e 400, 8 GB de memória RAM e a placa de vídeo é uma GTX 1060 com 6 GB, modelo da PNY. Uma das melhores configurações em termos de custo-benefício atualmente. O monitor dele é o da LG, de 22 polegadas, ou melhor, 21 e meia na diagonal. O painel é IPS LED, ele também é um monitor Full HD, que tem resolução de 1920x1080, 5 milissegundos de resposta, um refresh rate de 60 Hz. Podemos dizer que é um monitor bem comum até. O teclado é um Redragon Kumara K552, que é um dos teclados mecânicos mais baratos e em conta, que valem a pena na verdade. Ele tem switches Outemu Blue, que são cópias do Cherry MX Blue, por isso é um switch que faz bastante barulho, quem se incomodar com isso deve procurar outros switches. Como eu falei anteriormente, é um teclado um pouco mais compacto, e não tem ali aquelas teclas numéricas. E possui também uma ótima iluminação, existe a versão dele RGB, só que aqui a do Guilherme é com apenas essa cor de iluminação, que no caso vocês estão vendo que é vermelha. Pra quem quiser conhecer um pouco mais a fundo sobre esse teclado, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é o review completo dele. O mouse é um Logitech G302 da Edalus Prime. O mouse que a Logitech coloca que ele é favorável ao gênero MOBA, mas isso é besteira, é um mouse excelente, dá pra jogar também em jogos de FPS, nada impede que você jogue, né? Falando rapidamente sobre a qualidade e a construção interna. Ele é um mouse que não vai te deixar na mão, provavelmente terá uma boa durabilidade. Em termos de sensor, ele tem um Avago AM010, que tem ótimo rastreio, tá bem implementado. Ele tem um pouquinho de aceleração, mas bem provável que não vai ter interferência na sua gameplay. E ele é mais compatível na ordem com as pegadas Claw e Fingertip. Pra Palme, eu já não aconselho. Assim como o teclado, vou deixar o review também na descrição. Bom, como vocês podem ver, o Guilherme é audiófilo, é o cara que gosta muito de som, gosta de mexer, fazer modificações nos fones dele. Ele tem ali um Arcano SHP-80, tem outro Arcano também, só que dessa vez um SHP-20, tem o Superlux HD668B, e um headset HyperX Cloud 1. O Arcano SHP-80 dele, inclusive, tá todo modificado. Ele trocou as pads, colocou cabo removível, e também refez a pintura. Pra finalizar com o setup, ele tem uma mesa digitalizadora da marca Rui 1, não sei se eu pronunciei certo. É o modelo H1060 Pro+. Tem também um Mini DAC da marca Signistec, um microfone de lapela da Zalman, modelo ZM Mic 1, e um joystick da Sony DualShock 4, o controle do PS4. Sobre a cotação do setup, eu calculo mais ou menos os R$ 3.500, só que tem muita coisa aqui que ele importou, então, bem provável que ele tenha pago menos do que esses R$ 3.500. E quanto a upgrades, nesse caso, o setup dele é bem completo, não vejo nada que precisa ser modificado pra já, se vocês tiverem alguma recomendação, coloquem aí nos comentários. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Quero agradecer a todo mundo que já participou e que também vai participar aqui do quadro setup do inscrito. Não se esquece de se inscrever no canal se você está chegando por esse vídeo. Um abração a todos, tudo de bom, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!